hoje uma dicasinha boa também para vocês espelhamento de tv muita gente quer tenta espelhar sua tv o smartphone na tv ou no tv box não consegue vou mostrar uma forma de fazer em qualquer tv box ou smart tv tá mesmo que ela não tenha um dna ativo mostrar pra vocês primeiramente a gente vai ter que baixar um aplicativo aqui para mostrar o smartphone eu vou deixar o link pra vocês do aplicativo depois tá esse aqui é o aplicativo ele tem muito a tudo que você clica nele ele aparece propaganda mas você tenta abrir ele você vem aqui ó continuar dentro dele ele tem várias opções ele tem como controlar a tv também mas eu vou mostrar que o espelhamento de tela para vocês que é o que eu tô querendo mostrar agora tá aqui em screen mail aqui ó vai clicar ele vai aparecer também mais propaganda golderick é parceiro do canal tô zoando tá não tem nada que não isso aqui é só propaganda dele mesmo vamos lá de novo voltar só para vocês notaram abrir o aplicativo vai estar nessa interface aqui vem aqui no screen mail vai apertar aqui ó vai aparecer sempre sempre quando você apertar tudo que você apertar nele ele vai aparecer a propaganda põe fechar aqui ele já vem para essa tela aqui 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 tem duas opções ó smart tv ou navegador web smart tv quando a sua tv tem a função dl dlna ou sua tv box tem essa função a minha que não tem nenhum dos dois tem nem a tv nem tv box vou utilizar aqui o navegador web o navegador web vai funcionar em qualquer smart tv e qualquer tv box não tem nenhum que não tem nenhum que não funcione tá vou apertar o navegador web vai aparecer mais uma propaganda aqui ó do wide banner que é também mais um parceiro do canal só que não vamos fechar aqui aqui gente não até ó o maior web browser aparece esse número aqui ele é muito importante eu vou mostrar para vocês porque que ele serve tá abriu essa telinha aqui do no seu aplicativo vou fazer o seguinte vocês vão lá na sua tv box pode ser na tv box ou no sua smart tv você vai no seu navegador aqui eu tô utilizando o chrome você pode utilizar qualquer um que vocês desejem vocês achem melhor tá na barra de endereço vocês vão fazer isso na barra de endereço vocês vão digitar isso aqui ó ó esse 10.0.0.10.2.8668 eu vou estar digitando aqui para vocês feito isso a gente vai lá em cima galera ó e no navegador e vai tá digitando aquele número ali que apareceu na tela do seu smartphone esperando que é dez dez ponto zero ponto Pera aí que eu fiz errado Botei, ó 10.0 0.0 0.0 Aqui o meu já tá, tá vendo? Que eu já utilizei Eu vou usar só Clicando nele, ó Tela espelhada Vou mostrar pra vocês de novo Ó Apareceu aquilo lá na tela Você digitou esse número Vai digitar esse número lá no seu navegador Pode ser qualquer navegador que você utilize Vem aqui, ó Começar a espelhar Vai aparecer uma mensagem aqui, ó Essa mensagem tá dizendo que ele pode Ver a sua senha Mas você, claro, não vai digitar nenhuma senha Onde estiver utilizando É mais pra você jogar mesmo Ele vai poder capturar a sua senha Se você digitar na tela O aplicativo vai pegar Mas aí você vai pra iniciar Pronto, a tela já tá espelhada já, ó Ó Nota o que eu tô fazendo aqui, ó Tá passando lá também, ó Ó Vou botar um jogo aqui Pra vocês verem, ó Esse jogo aqui Já espelhou O som aqui vai sair no celular, tá? Não vai ser igual um espelhamento de DLNA Que sai o som na TV, não Ele vai sair no próprio smartphone Aqui a gente tá Vou fechar isso aqui só pra mostrar pra vocês, ó Ó Vou botar em carreira Ó Bota que eu tô no meu celular aqui, ó Vamos lá em corrida Tela espelhada Ó Ó Só mostrando pra vocês, né Eu não tô Ó Eu baixei esse jogo só pra fazer uma demonstração pra vocês do espelhamento Porque eu não gosto desse joguinho de Você ter que ficar movimentando o celular, não Ó Tela espelhada O que eu faço aqui, ó Tá fazendo lá também, ó Achei muito interessante Vai funcionar Em qualquer Smart TV Ou TV Box É só você acessar pelo navegador Não vai ter necessidade de conectar via DLNA Ó Espelhamento funcionando normal Muito interessante Se você quiser jogar, ó Ó Cheguei Aqui, ó Aqui vai aparecer Propaganda Aí, galera, ó Não tá saindo aqui Sai do jogo Ele vai voltar pra Ó Pro espelhamento da tela normal Ó Passa aqui, ó Passa aqui, passa lá É isso, galera Eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, dá um like Se inscreve lá no canal Pra continuar A gente continuar a estar fazendo conteúdo assim Conteúdo interessante Ó A partir do momento que eu cliquei no coisa Ele vai virar a tela Você pode estar jogando direto na sua TV Ó De novo pra vocês, ó Show, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Ó Ó O espelhamento Funciona Não dá lag, tá Não trava Não dá, ó Não trava Não trava mesmo Muito legal Muito interessante Se você quiser estar jogando na sua Na sua tela de TV É isso aí, galera Um abração Vou estar fechando aqui Pra você fechar ele É só você vir aqui nele, ó Em parar de espelhar Ele aparece muito Muito anúncio Mas você vem aqui em cima Conte Ir para o app Vem aqui em parar de espelhar Pronto Ele já vai desligar lá da sua tela Toda vez que você for espelhar Vai ser sempre essa numeração aqui Ó Ó 10.0.10.8668 O seu aí pode ser que seja uma outra, tá Mas A partir do momento que você espelhou a primeira vez Ele vai ser sempre A mesma numeração O mesmo número de P É isso aí, galera Espero que você tenha gostado Um abração E valeu Música Legenda Adriana Zanotto